Os amados, vamos para a parte 4 dessa introdução aqui, desse início de equilíbrio químico, ok? Relações matemáticas com KC. Essas relações são muito importantes, eu vou lhe explicar porquê. Porque teve uma questão do Enem, do Enem de 2015, que caiu uma questão sobre essa relação, e eu vou fazê-la aqui, mas depois que eu explicar todas as relações matemáticas com KC. Então a primeira é a seguinte, olha só. Multiplicando a reação por N, correto? Multiplicando a reação por N. Olha só, vamos chamar, eu vou chamar aqui, o primeiro aqui, KC, esse primeiro KC, vou fazer de azul, tá? Então o KC para essa reação, eu vou chamar de K1. O K1 aqui é igual à concentração do produto, PCL5, sobre a concentração dos reagentes. Todos vão entrar, todos vão entrar, porque todos são gasosos, beleza? Ok. Qual seria a expressão de KC para a segunda reação? Seria PCL5 ao quadrado, dividido por PCL3 ao quadrado, vezes sobre CL2 ao quadrado. Observe que essa reação, daqui para cá, eu multipliquei ela por 2, ok? Eu multipliquei ela por 2. O número de mols dela é duas vezes maior. Observe que isso afetou as potências, né? Todos eles, as potências dobraram, correto? Logo, eu posso dizer o seguinte, que K1, vou escrever aqui, K1, desculpa, K1 não, K2, é igual a K1 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que K2, ou seja, a segunda constante, vai ser a primeira elevada a N. Quem é o N? N é o número de mols, ok? Sempre lembrando que Kc, gostaria de lembrar aqui que Kc só varia com a temperatura, ok? Então, quando você dobrar um valor de Kc, quando você dobrar, quando você dobrar o número de mols, a nova reação que você dobrou, o número de mols, ela vai ter, a constante nova vai ser o dobro, ou duas vezes maior, né? Vai ser a potência, né? Vai ser elevado a 2, né? Duas vezes, pode ser 3 e assim por diante. Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer aqui para você ter uma ideia. Vamos supor, estou chutando aqui, tá? Eu vou fazer um chute aqui. Vamos supor que esse K1 seja 2 vezes 10 a menos 2. Quanto vai ser o K2? Sabendo que você olha para a reação e vê que dobrou, né? Que dobrou, triplicou, multiplicou por 3, multiplicou por 4. Como é que eu faço para achar a constante dessa nova reação? É fácil. A nova constante, K2, vai ser igual a K1 elevado a quanto ao número de vezes que ele aumentou. Ele aumentou em duas vezes, no meu caso aqui, eu botei em duas vezes, então ele vai ser ao quadrado. Então, K2 vai ser igual a quem? Quem é K1? 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar o quê? 2 elevado ao quadrado, né? Então vai dar 4, 2 ao quadrado, 4, vezes 10 a menos 4. Ok? Beleza? Quero só fazer essa observação aqui embaixo, muito importante. Quando multiplica a reação por N, N, quando multiplica por um valor N qualquer, nesse caso foi o 2, termodinamicamente falando, a reação não é mais a mesma. Por quê? O ΔH vai dobrar, o ΔS vai dobrar, o ΔG vai dobrar. Ou seja, a variação de entalpia vai dobrar, a variação de entropia vai dobrar, e a variação de energia livre também vai dobrar. Certo? Isso quer dizer que as informações termodinâmicas mudaram. Beleza? E depois, eu vou fazer um aprofundamento, que existe uma relação entre Kc e ΔG. Ok? Vamos para o segundo aqui agora. Dividindo a reação por N. Observe que daqui para cá, dessa reação para essa, ou melhor, não vou nem fazer nesse sentido, vou fazer no outro. Daqui para cá, eu dividi a reação por 2. Ok? Vamos lá. Quem é Kc? Vou chamar de 1. Kc1 aqui, vai ser a concentração de PCl3 ao quadrado, dividido pela concentração de P, desculpa, PCl3 não, desculpa, meus amados. Vou apagar aqui. Vai ser PCl5 ao quadrado, vezes PCl3 ao quadrado, sobre PCl3 ao quadrado, vezes CL2 ao quadrado. Certo? Quem vai ser o Kc2 da nova reação? Quem vai ser o Kc2? Já que eu dividi, vai ser PCl5 elevado a 1, que agora os expoentes são 1, o número de mols é 1, e o expoente vai ser 1. PCl3 elevado a 1 e CL2 elevado a 1. Ok? Logo, fazendo essa relação aqui, você teria o seguinte. K2 vai ser igual a raiz quadrada de K1. Ou seja, K2 vai ser igual a raiz N de K1. Esse N, quem é esse N? É quanto ele variou, né? É quanto ele dividiu. Se ele dividiu por 2, por 3, por 4, e assim sucessivamente. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui pra gente. Olha só. Vamos supor a mesma coisa. Vamos supor que K1 seja igual a 4 vezes 10 a menos 2. Quanto vai ser K2? Aí você olha pra reação e você vai ver que a reação, o número de mols, dividiu por 2, reduziu a metade, né? Então, lógico, você vai dizer o seguinte. Bom, então, K2, que é a nova constante que eu quero saber, vai ser igual a K1 raiz quadrada, já que o índice é 2, raiz quadrada de K1. Logo, K2 vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2. Quanto é que vai ser igual a K2 vai ser igual a K2, raiz quadrada de 10 elevado a menos 2, menos 1. Ok? Agora, se inverter a reação, né? Então, vamos supor, na primeira, eu tenho isso aqui, ó. Kc vai ser igual a concentração de PCL5 sobre a concentração de PCL3 vezes a concentração de CL2. Ok? E invertir a reação. Então, o que é reagente passa a ser produto, o que é produto passa a ser reagente. É que eu botei Kc, mas eu vou botar aqui K1. K1, ok? Ficou feio esse K1 aqui. Deixa eu apagar aqui. Botar um Kc mais bonitinho. K1. Quem é K2? K2 vai ser igual a... Agora, o que é produto passou a ser reagente, o que é reagente passou a ser produto. Então, PCl3 vezes Cl2 dividido por PCl5. Ok? Logo, você tem o que aí? Eu inverti as reações. Correto? Quando você inverte a reação, qual é o inverso de um número? Então, K... Deixa eu fazer aqui de preto. Para eu achar K2, a nova constante, quando você inverte a reação, é a constante que você tinha... É 1 sobre a constante que você tinha antes. Ok? Então, está aqui quando você inverte a reação. Então, vamos supor o seguinte aqui. De novo, vou fazer um exemplo aqui para a gente. Vamos supor que K1 é... Mesmo os 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Quem vai ser K2? Quem vai ser K2? Não sei. Mas, como eu inverti, a nova constante vai ser 1 sobre ela. Ou seja, o inverso dela. Correto? Então, vai ser 1 sobre 4 vezes 10 a menos 4. Então, a constante da reação inversa é o inverso da constante. 1 sobre K1. Então, você vai ter 1 dividido por 4. 0,25. Vou passar esse 10 a menos 4 para cima. Você troca o sinal. Fica 4. Então, eu posso dizer que K2 vai ser igual a 2,5 vezes 10. Se eu correr para a direita, o que acontece com a potência, eu diminuo a potência. Vai ficar 3. Então, aí está K2 para quando você inverte a reação. Ok? Agora, vamos somar as duas reações. E eu vou ter aqui uma reação global. Isso aqui é a reação global. É a soma das duas reações. Então, eu tenho aqui. Vamos supor, para a primeira, K1 seria igual a quem? Mesma coisa, meus amados. Concentração dos reagentes elevados ao seu número de mols sobre a concentração dos produtos, desculpa, sobre a concentração dos reagentes elevada ao seu número de mols. Isso aqui é o K1. Quem é o K2 para a segunda reação? Vai ser a concentração de NO2, A4, sobre a concentração de NO2O ao quadrado, vezes a concentração de O3 ao cubo. Quem é K3, que seria a soma das reações aí, seria NO2 ao quadrado, elevado a 4, dividido pela concentração do NO2 ao quadrado, vezes a concentração do O2 ao quadrado. Se a gente for fazer uma análise aqui, se a gente for multiplicar K1 vezes K2, se a gente for fazer aqui, vou fazer de preto, K1 vezes K2. Vamos multiplicar a primeira pela segunda, primeira reação pela segunda reação. A gente teria isso aqui, N2O ao quadrado sobre N2 vezes O2, vezes a segunda reação. NO2 elevada a 4, dividido por N2O ao quadrado, vezes O3 ao cubo. Vamos simplificar? Posso cortar esse... Deixa eu mudar de cor para ficar melhor. Posso cortar esse NO2 ao quadrado com esse N2O ao quadrado? Posso. Posso cortar. Posso cortar mais alguma coisa? Não, não posso cortar, mas eu posso somar. Então vai sobrar aqui, o que é que sobrou no numerador? N2O ao quadrado sobre N2O ao quadrado, eu esqueci aqui, desculpa, eu esqueci de botar o NO2 aqui ao quadrado. Pera aí, um minutinho. Na verdade, está errado o balanceamento aqui. Aqui tem um 2, tá, meus amados? Aqui, ó. Aqui tem um 2, ó. Coloca um 2 aí, tá? Porque 2 vezes 2, 4. Só balancear e ter um 2. Então aqui... Também vai ter um 2, ó. Aqui vai ter um 2. Deixa que 2 feio. Aqui vai ter um 2. Beleza? Bom. Então aqui... Vai ter um 2. Então vamos lá. Então o... O inverso no denominador N2O ao quadrado. E agora eu vou somar, né? 1 com 3 vai dar a potência 4. Ó, 3 elevado a 4. Observe... Eu peço desculpa que eu peguei o 4 aqui, ó. Coloquei embaixo, vou colocar em cima aqui. Observe que isso aqui, meu amigão, é igualzinho a isso aqui, ó. Certo? Os dois são iguais. Moral da história. Logo, eu posso dizer o seguinte. Que K3... É nada mais, nada menos que a multiplicação... Da constante K1... Vezes K2. Ou seja, se eu quiser... Achar... A constante de equilíbrio... Né? De uma nova reação... Ou seja, a nova constante Kc vai ser igual à multiplicação... Que seria, no caso da reação global... A multiplicação de todas as constantes que participarem para a formação da reação global... Aí você... Dá a reação global... Vou botar três pontinhos... Até... Até a última. Ok? Então, se você tem uma reação... Né? E você... E você... Essa reação... É a reação global de duas, três, quatro... Você vai multiplicar as constantes para achar K3. Por exemplo... Vou fazer aqui para você agora. Vamos supor que Kc aqui... Kc aqui... É igual a dois... Desculpa, Kc não. K1. K1 é igual a dois... Vezes dez a menos três. E na segunda, K2 é igual a um... Vezes dez a menos dois. E eu quero achar... A constante da reação global... Né? A reação da reação... Que foi a soma das duas, né? A soma das duas reações, né? Quanto é esse Kc aqui? Então, K3... Aí eu já sei. K3 é K1... Vezes K2. Ó que lindo. Quanto é... K1? K1 é dois... Vezes dez a menos três, Sandrão. E quanto é K2? Um... Vezes dez... Um... Vezes dez... Isso aqui é quando eu tento aumentar aqui para escrever melhor. Ó... Um... Vezes dez elevado a... Deixa eu olhar lá... Menos dois. Moral da história... Quanto é que dá K3? K3 vai ser igual a duas vezes um, dois. Conserva a base e soma os expoentes. Menos cinco. Então, está aí. Quando você soma as reações... A nova reação... Resultado dessa soma dessas reações... É a multiplicação das constantes. Beleza? E agora para uma reação não elementar. O que é uma reação não elementar? É aquela que ocorre em mais de uma etapa. Você viu lá em cinética. Então, logicamente, aqui ó... Ela tem a etapa lenta, tem a etapa rápida. Você sabe que lá na cinética química... Quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Mas aqui a gente não quer a velocidade da reação. O que a gente quer é achar o valor de... De Kc, né? E... De cada... Da reação global. No caso você vai entender o raciocínio aqui. Então eu tenho duas etapas. A etapa 1. A etapa 2. A etapa 1 é a lenta. A etapa 2 é a rápida. E Kc... Aqui seria o seguinte, ó. Kc... Vou chamar de K1. Toda vez eu troco aqui. K1 para a primeira etapa. Vai ser a concentração de A2. Sobre a concentração de A². Correto? E K2 da segunda etapa. Vai ser a concentração de C. Que é o produto. Vezes a concentração de D. Que também é o produto. Sobre a concentração de A. 2 vezes B. Todos entram porque todos são gasosos. Ok? Beleza. Essa nova reação vai ser a seguinte. Olha só. Posso cortar esse A2 com esse A2? Posso. Posso cortar mais alguma coisa aqui? Não. Eu não posso. Então aqui eu tenho o seguinte. Eu botei aqui, ó. Reação global. Qual vai ser a reação global? A reação global vai ser... 2A gasoso mais B gasoso. Vai produzir C gasoso e D gasoso. Ok? Para essa expressão, quem é Kc e Kp? Olha só. Vamos ver aqui se o nosso raciocínio é o mesmo da soma lá dos valores de Kc e Kp. Olha só. Se a gente fizer K1 vezes K2, você vai ter o seguinte. Você vai ter a concentração de A2 sobre a concentração de A ao quadrado. Vai ser igual a... Vezes... Desculpa. Igual não. Vezes. Estou multiplicando as constantes. Vezes a concentração de C e a de D. Sandrão. Atenção. BD dividido por A2 vezes B. Olha só. Posso cortar esse cara com esse cara? Posso. Sobrou quem aqui? Sobrou. Olha que lindo. Concentração de C vezes a concentração de D em cima e embaixo A ao quadrado vezes B. Observe que essa multiplicação aqui é exatamente se eu for escrever Kc para essa reação global aqui. Então, a gente já pode dizer o seguinte, para Kc, não importa se a reação é elementar ou não. Isso é importante lá para a cinética, ok? Então, eu posso dizer aqui o seguinte, logo, K3, que seria essa constante aqui, K3, né? K3 é igual à constante da reação global, beleza? Porque K3 nada mais é que K1 vezes K2, beleza? Então, para Kc não importa se a reação é elementar ou não. Isso é importante lá para a cinética, correto? E a constante da reação global é o mesmo raciocínio para a soma, é a soma das etapas, correto? Você multiplica as constantes, né? Você multiplica aqui, ó, as constantes das etapas para achar o valor da constante de equilíbrio da reação global, ok? Então, vamos agora, vamos fazer a próxima parte para a gente praticar esse exercício aí, ok?